Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós Mas sei que nada do que vivemos tem sentido Se não tocamos o coração das pessoas Muitas vezes basta ser Braço que envolve, palavra que conforta Silêncio que respeita Alegria que contagia E isso não é coisa de outro É o que dá sentido à vida É o que faz com que ela não seja nem conta Nem conta demais Faz-me ser intensa Verdadeira pura Enquanto dura Muitas vezes basta ser Braço que envolve, palavra que conforta Silêncio que respira Alegria que contagia Alegria que contagia E isso não é coisa de outro mundo É o que dá sentido à vida É o que faz com que ela não seja nem conta Nem conta demais Mas que seja intensa Verdadeira pura Enquanto dura É o que faz com que ela não seja nem conta É o que faz com que ela não seja nem conta